...regimentais, deixo de receber os requerimentos de autoria do deputado Sargento Rodrigues, por falta de pressupostos regimentais. A presidência avoca para a seleitoria da matéria e passa a emitir o parecer. Posso ver o parecer? Será que é dois? Mais dois? Eu vou... Dois parágrafos também, que acho? Projeto de lei 4.996, de 2018, em primeiro turno. Altera a lei 22.828, de 3 de janeiro de 2018, que autoriza a transformação da empresa pública, companhia de desenvolvimento econômico de Minas Gerais, Codemig, em sociedade e economia mista. Autor, governador Fernando da Mata Pimentel. Bom, eu fiz um longo relatório. Eu vou distribuir avulso do parecer. Cumprida a final da reunião, a presidência agradece a presença parlamentar e convoco os membros para as próximas reuniões extraordinárias a serem realizadas no dia 3 do 3, às 10 e 14 horas, com a finalidade de apreciar o projeto de lei 4.996, de 2018. Informa também que teremos... Informamos também que teremos reuniões da comissão de administração, em conjunto com a Comissão de Esquisação Financeira e Orçamentária, para a discussão dos PLs 5.001 e 5.002, de 2018, às 13 horas, dia 3 do 3, às 10h30, 14h30 e 18h30. Da termina a lavatura da Atencia, é o trabalho e desejo a todos um bom fim de semana e até a próxima terça-feira, se Deus quiser.